De Portugal no momento, quem é que venceu a taça de Portugal? Quem fez a dobradinha, Futebol Clube do Porto? Depois dizer aos adeptos, que são pouquichinhos, e esses adeptos burrinhos, dizer de caras o que é que eles queriam. O que pode ser? Benficistas ou Sportingistas? Você está dirigindo, por exemplo, o chefe da 4 Super Dragões? Não, não, eu era sempre da classe do Super Dragões, mas depois falo dele. Não, não, não. Não tenho nada a falar, não tenho problemas nenhum de falar de uma doreira, e vou falar de uma doreira, portanto. Agora estou a assingir àquilo que eu tenho lido nas redes sociais. A quem diz que a gestão danosa é esta saída, não é isso? Não, deixa-me explicar, a gestão danosa é, eu também queria mais dinheiro, é isto. Eu pergunto aos adeptos do Futebol Clube do Porto, quem creiam que se aísse neste momento? O Sérgio Conceição, ou quem é mais importante para o Porto neste momento? Sérgio Conceição ou Francisco Conceição? Nós todos, mesmo aquela malta que não é do Futebol Clube do Porto. O Sérgio Conceição tem que continuar, porque o Sérgio Conceição é o ser, neste momento, do Futebol Clube do Porto. Mas isso invalida que o Porto tenha deixado estes jovens jogadores chegarem ao final de contrato com uma quase de 5 milhões de euros? Se não, eu pergunto, sabes como é esta idade? Se vai para a esquerda, vai para a direita e depois já não vai ao sítio que quer. Esse argumento contigo não...